repercutiu bastante e que a polícia também tem poucas informações, foi no distrito mecânico aqui de João Pessoa, dois homens assassinados a tiros, já era dia, manhã de domingo, quando de acordo com a polícia, as vítimas estavam caminhando e foram surpreendidas, né, pelos acusados, que chegaram de carro atirando e cometeram aí esse crime no distrito mecânico e a gente acompanha as informações agora na tela. O duplo incídio foi registrado aqui nessa travessa na rua Manuel Tavares, no bairro das Trincheiras, no final da manhã do domingo. São dois homens que ainda não são identificados pela polícia. Fomos acionados alegando que estava havendo disparos de arma de fogo por trás da fábrica de gelo cristal. Chegando ao local, nos reparemos com dois corpos já sem vida. Pelo que o perito falou, o local do crime foi esse. Um foi vítima de dois disparos na cabeça e o outro, um disparo no peito e outro nas costas e um com esgorjamento. Tentaram decapitá-lo, né? A princípio, quando a gente chegou aqui, alguns populares disseram que foi um serrote. Segundo algumas pessoas que sempre surgem rumores, né? Aí falaram que tinha sido um serrote. Ah, algum tipo de crime, semelhante a esse aqui na região, que possa ser reflexo disso? Aqui, esse setor aqui, ele sempre é um pouco violento, né? Sempre tem tentativa de homicídio e o tráfico e crises com facções, né? Isso tudo também influencia esse tipo de crime. E a polícia agora tem mais trabalho pela frente para tentar identificar quem eram, né? Esses que estavam nesse carro, quem eram, inclusive, esses dois homens que estavam sem identificação no momento do crime. Qual seria a ligação? Olha, eu vou te contar, viu? É trabalho aí para a polícia poder buscar informações para se cercar aí, né? Das circunstâncias de tanta violência. Não é verdade, meu povo? Já o dia, claro, viu? Manhã de domingo aí no Distrito Mecânico aqui da capital. 11h53.